O choro é de uma amiga desesperada. Caída ao chão, já sem vida, está Giovana Rodrigues de Araújo, de apenas 19 anos. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite. Segundo a polícia militar, Giovana e o namorado estiveram juntos em uma festa e lá houve um desentendimento. Não se sabe por qual motivo, mas ele teria jurado a jovem de morte, de vingança. Ela decidiu então ir embora. Ele não satisfeito, procurou por Giovana na casa dela, não encontrou e saiu pelas ruas aqui do bairro Independência Mansões à procura da namorada. Neste ponto aqui, na avenida 21 de abril, ele então encontrou Giovana com algumas amigas. Não pensou duas vezes, desceu do carro e atirou seis vezes contra a vítima, que caiu aqui mesmo, nesse local, já sem vida. No local tinha uma testemunha, uma amiga da vítima, informou aos policiais que o seu ex-namorado ou namorado teria matado ela por desavenças que eles tiveram durante o dia. O principal suspeito, namorado de Giovana, foi identificado como Rian Lucas Silva de Souza, também de 19 anos. Ao procurar pelo jovem, a polícia encontrou na casa dele um mini laboratório de drogas. Foram apreendidos 17 quilos de maconha, produtos usados no refino da cocaína, balança de precisão, prensa, material para embalar a droga e um caderno com anotações provavelmente da venda do tráfico. Todo o material foi apreendido, mas Rian só foi encontrado durante a madrugada, a quase 300 quilômetros de Aparecida de Goiânia, em Quirinópolis. Todos os pertences utilizados aí para perpetrar esse crime de homicídio contra a sua ex-namorada, estavam com ele. O revólver, o revólver utilizado no crime, as cápsulas que ele teria disparado aí, estavam com ele. O veículo utilizado, ele estava nesse mesmo veículo. Ele confessou o crime? Confessou o crime. Em breve conversa que tivemos com ele, ele informou que estava de cabeça quente e agiu pela emoção. Mas o que deixa aí, deixa uma lição aí. Meninas cada vez mais novas, essas jovens, têm se relacionado com essas pessoas que vivem às margens da lei. Por vezes nós vemos aí que infelizmente o fim é o mesmo. Rian já tinha algumas passagens pela polícia e pertence a uma facção criminosa. Agora, deve responder pelos crimes de tráfico de drogas e feminicídio.